...alemais, o Brasil foi caçado na época da Raspirá, tem o Zoom e o F1. O Zoom e o F1. O Zoom e o F1. Esse time está encarando o Samanath. O Samanath também. Que é um Júlio. O Júlio é añadido. O Júlio ? Próximo Duque Olide. Se inscrevi dollars de outpIREgiosbyg Porítio, pauvera. Sãoожles praise a Polhó. Por favor, me dá a escala, só um prazer.